Ele e Zague tá no beat Drift na pista, fugindo da vista Olha só esse dia, frio igual meu sangue Drift na pista, fugindo da vista Olha só esse dia, frio igual meu sangue Branco idiota, preto idiota Acha que bota medo por causa da choppa Munição balote, atravessa a porta Acertou a nuca de um idiota Anel de aço negro e as notas cinzentas Gótica essa bitch, pique anos 90 Pique anos 90, pique anos 90 Pique anos 90, anos 90 Anel de aço negro e as notas cinzentas Gótica essa bitch, pique anos 90 Pique anos 90, pique anos 90 Pique anos 90, anos 90 Drift na pista, fugindo da vista Olha só esse dia, frio igual meu sangue Drift na pista, fugindo da vista Olha só esse dia, frio igual meu sangue Wait, wait, wait Wait, wait, wait Wait, wait, wait Amém.